Hum, como é bom viver? Bom, mas nem todo mundo pensa assim. E só Deus, para conhecer os corações e saber o que se passa na cabeça de alguém que pensa diferente de mim e de você e que partiu. Conheça nesse vídeo 10 famosos do Brasil e do mundo que partiram antes da hora. Cantores, atores, músicos e até um político. Quer saber mesmo? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social, com respeito e saudade, começando. Oi gente, vamos começar essa lista cheia de respeito e saber que só Deus conhece o coração de cada pessoa. Chester Benetton foi um dos maiores cantores de rock da história. O líder da banda Linkin Park, bom, conheceu o mundo de norte a sul, de leste a oeste. Foram muitas as turnês, mas ele desistiu de viver aos 41 anos em 2017, quando foi encontrado em casa sem vida. Se tornou notícia no mundo inteiro e até hoje os fãs lamentam sua partida tão precoce. Mas o rock brasileiro também tem uma morte pra lamentar. Alguém que conquistou o público, mas que andava super chateado. Champion era baixista da banda Shari Brown Jr. E em 2013 desistiu de viver aos 35 anos de idade. Depois da morte de Chorão, ele assumiu os vocais da banda e conquistou o Brasil. Mas ele era sempre perseguido por alguns fãs da banda que o chamavam de traíra. Porque ele resistiu cantando com o Shari Brown no lugar do chorão. E ele assim foi encontrado sem vida ao lado de uma arma no apartamento onde morava em São Paulo. Aos 35 anos pra lamento de muitos fãs. Já ouviu falar na série Glee? Um grande sucesso da Netflix. Uma das séries mais assistidas da história. Mark Insane era ator dessa série e fez muito sucesso entre os fãs do mundo inteiro. Mas essa série é cercada de muitos mistérios e notícias ruins. Ele é o terceiro ator dessa série que infelizmente faleceu de forma trágica. O ator foi encontrado morto, pendurado em uma árvore, aos 35 anos de idade, super jovem, em 2018. A Naya Rivera, aí nessa foto, faleceu anos depois vítima de um afogamento. Tem também nessa lista o Flávio Migliatti, um dos atores mais queridos da história da TV brasileira. E muita gente hoje, talvez não esqueça dele, quando foi encontrado sem vida num sítio no interior do Rio de Janeiro, aos 85 anos, em 2020. Pois é, ele deixou uma carta onde se queixava do tratamento de muitos jovens no Brasil em relação aos mais velhos. Ele estava triste, não queria mais viver e serve de atenção para muita gente que não sabe tratar bem todos os idosos, os zelinhos do Brasil e do mundo. Nessa lista, a gente taxa também um dos maiores nomes da música eletrônica na história, o DJ Sueco Avic. Ele era um dos mais premiados de 2018, quando foi encontrado, aos 28 anos de idade, em uma banheira, num hotel em Mascate, no Amã. Inicialmente, a família negou ou não falou sobre as causas da morte. Somente em 2020 é que a imprensa mundial tomou conhecimento de que o cantor DJ provocou sua própria morte. Até hoje, ele tem uma legião de fãs no mundo inteiro e é considerado um dos maiores DJs da história. Mas se é pra falar de história, falar da história da música, a gente não pode deixar de fora dessa lista o cantor, compositor e músico, ex-Nivana Kurt Cobain. Ele deixou o mundo em 1994 e faz parte de uma famosa lista de artistas que faleceram aos 27 anos e entraram pra história. Kurt tentou partir antes da hora por quatro vezes. Em abril de 1994, ele conseguiu e foi encontrado sem vida por um eletricista que foi fazer manutenção na sua casa. Mas até hoje, é considerado um dos grandes gênios da música. Na lista, a gente tem também um político, Getúlio Vargas, ex-presidente do Brasil por duas vezes. Getúlio tinha muito amor à presidência da república e não queria sair. Mas em agosto de 1994, após muita pressão para que ele renunciasse à presidência do Brasil, ele foi encontrado morto no Palácio da Presidência no Rio de Janeiro. A sua morte se tornou uma série na TV Globo, famosa, Agosto, que falava justamente sobre esse período. Foi uma verdadeira comoção nacional sua morte. Gostando ou não do Getúlio, ele é um dos presidentes mais polêmicos da história. Robin Williams foi ator, comediante, humorista. Fez muitos filmes que eu posso passar a noite aqui contando pra vocês. Robin faleceu aos 63 anos. Foi encontrado sem vida por funcionários de sua casa nos Estados Unidos em 2014. Muita gente disse que, apesar de fazer muita gente feliz, fazer muita gente sorrir, ele era triste e não gostava muito de viver. Mas sempre será lembrado como um dos maiores atores, comediantes da história e até hoje faz muita falta. Nessa lista tem também um ex-menudo, Antony Galindo. Ele foi de uma das últimas formações desse grupo que ganhou a América Latina. Mas chegou a contracenar ou a subir aos palcos ao lado do Rick Martin. Antony andava muito triste em 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Não tinha convites para shows nem para ir a apresentações de TV. E desistiu de viver aos 41 anos. A família até hoje lamenta muito sua partida e muitos fãs comentam nas redes sociais que Antony era super descontraído e muito jovem para partir assim. Um dos maiores atores da história do cinema, da TV e do teatro brasileiro foi Valmor Chagas. Ele era um galã dos anos 60, 70 e 80. Nos últimos anos ele tinha deixado a TV Globo, canal que tinha trabalhado por mais de 30 anos. Fez uma última novela na TV Record, Os Mutantes. E em 2013, cinco anos após receber seu último convite para atuar na TV, ele foi encontrado sem vida em uma pousada no interior de São Paulo. Até hoje, Valmor Chagas partiu, mas seu brilho vai ficar na TV em grandes novelas. E aí, gostou do vídeo? O que tem para falar sobre esses músicos, atores, cantores que estão nesse vídeo? Deus sabe o coração de cada um. Mas, então, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, bloco social. Tchau, tchau.